Você quer saber qual a notícia que enlouqueceu a torcida do Inter hoje? Olha, a torcida tá maluca, eu mesmo já vi isso em vários lugares e eu vou te explicar direitinho qual a notícia que enlouquece a torcida do Inter. Espera a vinheta e vem comigo. Fala meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui pra mais um vídeo do canal, e esse é daqueles vídeos assim, pá 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 pá, para, para, sabe João Kleber? Para, 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 para tudo aí! A notícia que enlouqueceu ou que enlouquece a torcida do Inter, tá todo mundo maluco. Eu recebi um monte, um monte de vezes em vários grupos, todo mundo comentando essa notícia, todo mundo querendo saber, todo mundo perguntando aquela coisa de, meu Deus, sabe aquele meme? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sei, eu não sei. É isso. A torcida do Inter tava assim. A tarde inteira, a noite inteira, eu não aguento mais explicar a mesma coisa. Por isso, eu fiz esse vídeo, pra explicar a notícia que enlouquece a torcida do Inter. Então fica comigo, não inventa de trocar de vídeo, não inventa de passar pra frente, porque eu vou te trazer todos os detalhes. Já te inscreve aqui no canal se você gosta de tudo bem explicadinho sobre o nosso Colorado. Me deixa o teu like, ativa o sininho de notificações e, no primeiro comentário desse vídeo, tem um link que te leva pra Amazon.com. Lá tem de tudo, produtos oficiais do Inter e coisas pra sua casa. Tem roupa, tem eletrodoméstico, tem de tudo, cara. Tecnologia, fone de ouvido, cara, tudo. Mas é importante que você chegue na loja pelo meu link, porque assim tu ganhas frete grátis na tua primeira compra. Tem uma aba de descontos especiais também. Agora bora falar do Inter. Cara, eu relutei muito em fazer esse vídeo. Eu não queria fazer. Eu achei que, poxa, não é notícia. Mas assim, explicar pras pessoas que uma informação não é verdadeira é muito importante. Eu recebi, eu acho que eu faço parte de um milhão de grupos de torcedores do Inter. Aliás, se você tem um e quiser me adicionar, entra em contato aí pelos comentários. A gente vê o que faz. Olha, todos os grupos, em todos os grupos, pelo menos uma vez, em alguns cinco vezes, as pessoas me mandaram o mesmo print, da mesma informação, perguntando a mesma coisa. Isso abalou a torcida de tal forma que o pessoal ficou maluco, velho. Enlouqueceu na tarde, noite de hoje, com uma postagem de um amigo meu. E eu vou te explicar tudo sobre ela a partir de agora. Meu galo, eu sou amigo do Jonas, que é o cara que é dono do perfil Lédio Legal. Que é um perfil de humor, destinado a torcedores do Inter. Principalmente no Twitter, mas também tem Instagram. Se quiser procurar ele por lá, ele é muito divertido. O Lédio Legal criou um negócio chamado Lédioverso. Que ele tem vários personagens inspirados em repórteres, comentaristas, empresas de comunicação. Ele tem lá a Rádio Legal, que é um fake da Rádio Grenal. Ele tem o seu Malvício Saraiva, que é um fake do Maurício Saraiva. E um desses perfis fakes administrados por ele é o Marcos Beconcelo, ou Beiconcelo. Que é um fake em cima do Marcos Bertoncelo, que também é meu amigo, que é plantão da Rádio Gaúcha. Este perfil fake publicou hoje que o Inter estaria comprando o lateral esquerdo Diogo Barbosa por 2 milhões e meio de euros. Adquiriria 80% dos direitos econômicos dele. Seria um pedido do técnico Eduardo Cudê. Você recebeu esse print também? Também, no teu celular também pipocou isso aí? Cara, é mentira, meu galo. É fake. Isso nunca aconteceu. E o mais louco é que teve alguns grupos que eu expliquei pela milésima vez que isso era fake. E as pessoas continuaram debatendo, mesmo sabendo que era fake. Mas, cara, é um perfil de humor. Se você clicar no perfil, ao ver essa informação, vai ver que diz ali, perfil fake, de humor. Se você olhar a foto do perfil, tá ali a foto do Marcos Bertoncelo, do De Verdade, com uma máscara, tipo máscara da tiazinha, sabe, cara? Meu galo, tá na cara que é mentira. Sabe, não precisa nem de um grande estudo pra saber que é mentira. Não existe essa informação. Eu expliquei isso um milhão de vezes hoje à tarde. E o mais engraçado é que não é um fake por maldade. É um perfil que está escrito no perfil, que é um perfil de humor. Então, basta um clique pra saber que não é verdade. Pra saber que é uma brincadeira. E muito bem feita, por sinal, porque atingiu uma galera, engajou loucamente. Cara, vamos tomar cuidado na hora de repassar essas coisas. Eu vi gente debatendo, xingando a direção do Inter por uma coisa que isso nunca existiu. Vamos pensar um pouquinho antes de começar a tomar tudo por verdade. Eu sempre aconselho você. Te deparou com uma informação, ela é estranha. Tu nunca tinha ouvido falar disso, tá? Não tá aqui no meu canal, não tá no canal de ninguém. Nunca ninguém falou sobre isso. Primeira coisa, vai nos veículos de comunicação. Vai ali no Globo Esporte, no UOL, que é onde eu trabalho. Vai na GZH, vai nas rádios, na Bandeirantes, na Gaúcha, na Guaíba, na Grenal. Vai nos perfis dos jornalistas que tu conhece e confia. Temos muitos por aqui. E vê se alguém falou sobre isso. Sabe? Verifica. Vai atrás. Isso se tu não tiveres notado nada estranho. Por exemplo, nesse fake, o arroba do fake é diferente do nome do jornalista no qual ele é inspirado. Bastou olhar. É muito fácil. Verifica a informação antes de repassar e muito antes de debater sobre ela. Porque senão vira maluquice. Senão a gente tá debatendo sobre coisas que não existem. Como é o caso dessa informação que enlouqueceu a torcida do Inter, que ficou maluca em cima de uma coisa que nunca existiu. Isso é, porra, é loucura? Mas foi o que aconteceu. Então, pela milésima vez, não me perguntem mais. Essa informação é mentira, é fake, é humorístico, é um perfil de humor. Muito bem feito, por sinal. Clica no vídeo que apareceu na tua tela e daqui a pouco eu tô de volta acabando com mais fake news pra você.